Guita, o Corinthians vem tudo pra quadra ofensiva, tudo mesmo, até o Guita arrumou pro Leandro Lino. Passou bonito, furou na hora do chute, tocou pra trás, Vander! Gol do Corinthians! E é da lenda em atividade, é do Vander! Numa super jogada do Lino! A nova geração entregando pro veterano, falou faz meu garoto! E ele fez, o Corinthians abre o placar na decisão! Vander a carioca, um para o Corinthians! Zero para o Sorocaba, vem pra assinatura, vai, assina Vander! Caneta de ouro, Vander! Assina que o gol é seu! Daqui a pouco em Sport TV News, na frente do gol! Gol! Gol do Corinthians! Leandro Lino, um tirambaço na gaveta! E a bola morre lá dentro, o diabo sentiu o sol ventinho, o Corinthians amplia! Leandro Lino! Leandro Lino! Dois pro Corinthians! Zero Sorocaba, Leandro Lino soltando a bomba! E o garoto assina! Assina que o gol é seu! Corinthians dois! Sorocaba zero! Mais um da categoria de base do Corinthians! Sim, me bateu errado! Olha o Lino! Do mano a mano com o Thiago Lino! Gol! Gol do Corinthians! É do garoto! É da nova era do futsal brasileiro! É do Corinthians! 3 a 0 em cima do Sorocaba! Passe errado no Cime! Na cara do Thiago! Ele bate no canto esquerdo do goleiro! E o Corinthians chega ao terceiro! Tá perto do título! Leandro Lino! Assina! Assina que o gol é seu! A bola vem pro Thiago, o Corinthians a oito minutos do décimo primeiro título paulista! Olha o Folha! Ganhou! Olha o Folha! Fez o passe pro Rocha! Gol do Corinthians! E é do Rocha! Mais um garoto do Parque São Jorge! Empurra pra rede! Vira a goleada! Num contra-ataque fantástico do Folha! Ele olha pra trás e viu que não tem marcação! Libera pro Rocha! Fundo no gol! Corinthians! 1, 2, 3, 4, 0 Sorocaba! Rocha assina! Assina que o gol é seu!